Abre, senão eu abro pra você. Me deixe em paz. Tenho que chegar no motorista antes deles. Gente vindo pra me ajudar. Ninguém? Acabei de falar com a polícia. Eles estão vindo. Não, 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 não. Acho que esse aí não é o carro de vocês. Spider-Man, você me ajuda. Eles pediram o repórter. Spider-Man! Spider-Man, por favor. Spider-Man, tá atuado, pessoal. Spider-Man, tá atuado. O Hammerhead tem muitos caras patrulhando. O que que é a porta? Spider-Man, tá atuado. Spider-Man, tá atuado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, de volta à perseguição. Ah, Sable, o que você tá fazendo? Você só tá piorando as coisas. Deixa que eu cuido do resto desses caras. Não, eles não podem fugir com esse equipamento. Ótimo, mais deles. Eita, o que eles tão atirando? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ¿Au ae, drones? Vocês têm que embora. E... caiu! Se eu conseguir pular na asa, eu posso usar os dois dançadores de teia. Eu só quero deixar bem claro, eu tô pensando te ajudar aqui. Claro, mas sempre que derrubar o resto dos drones. É isso aí, agora a barra tá livre. Acho que o silêncio significa obrigado em se encarar. Beleza. Não me faça adotar de seu treco voador, não faça nem. Obrigado. 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 Calma, calma. Cadê o Hammerhead? Se eu falar, ele me mata. Então faça o que tem que fazer. Opa, opa, opa. Olha, nós dois queremos a mesma coisa. Trabalhando juntos, a gente encontra ele. Confia em mim. Ok. Vamos trabalhar juntos. Como parceiros. É, parceiros. Então você me liga? Tenho 77% de certeza que ela não é um robô. Quem? Tá vendo? Tchau... Quint今天... Viu! Tá vendo? Tchau, tchau! Queattaos... Quem é足ado? Quem é assim... Quem?